Olá galera, aqui no meu canal. Hoje estou com um primeiro vlog aqui no canal, né? Então galera, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e é isso pra meu canal ser notificado pra várias pessoas. Então galera, bora começar o meu dia, eu já arrumei a casa, né galera? E também já tá, já são que horas? 10h32. Então galera, eu vou fazer minha comida, né? Fazer minha comida, então é isso. Vamos aqui pra cozinha. Lebron, já tomei café da manhã e tudo. Galerinha, peraí, tá só fazer a luz. Tá só melhor pra não enxergar, né? Mas aqui não. Deixa eu falar aqui. Então, isso galera, eu vou pegar aqui, pra cozinha dela. Coitinha dela. Eu vou pegar o panelo, vou fazer minha comida. E agora eu vou pegar a panela de arroz e a panela de feijão. Então, vamos botar ela pra esquentar. Agora eu vou mudar de posição. Então, galera, agora vamos procurar o fósforo. Né, eu tô falando... Tô falando muito baixo. Já que vocês não estão me escutando direito. Ué, mas cadê o fósforo? Aqui, meu Deus. Tô falando ali, eu vou... Botei água aqui. E água aqui. Então, agora falta a ferver. Então, quanto isso, vamos assistir na minha televisão, né? O controle não pode faltar. Eu acho que eu vou deixar aí. Não. Bora entrar pro YouTube, né? Eu voltei no YouTube, então eu vou assistir por enquanto que... Ah, e também eu vou mostrar a minha casa. Deixa eu apagar isso aqui agora. Galera, basicamente, aqui é a entrada. Aqui é o quarto do meu tio. O quarto do meu tio aqui é uma varanda gigante. Aqui é pra fazer churrasco, essas coisas. Ó. Essa porta aqui é do meu quarto. Esse daqui é o banheiro. Aqui é a sala onde eu tô, né? Aqui, como vocês podem ver, a cozinha. É que é mais outra varanda. Aqui tem um vento muito bom. Então, aqui é a nossa varanda. Mas fica aqui, faz churrasco, um bocado de coisa. Galerinha, quando minha comida ficar pronta, eu vou voltar com vocês. Galera, minha comida não ficou pronta, mas... É, eu vim cá pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer o ovo. Agora, eu vou pegar o óleo. Opa. Jogar dentro da panela. Pegar um ovo, né? Aqui. E vamos quebrar. Ó, como vocês podem... Ai, meu ovo tá esquentando nessa panela aqui. E agora eu só coloco o arroz e o ovo. Mas é rápido. Então, galerinha, eu vou preparar meu ovo aqui e volto com vocês. Galerinha, voltei aqui. Não, minha comida já ficou pronta. Já fiz minha comida. Aqui. Ovo, feijão e arroz. Agora, vamos ver se tem suco. Não, agora o suco acabou. Acabou. Bora beber água mesmo. Beber um gole d'água, né? Agora, tá comido esfria. Deixa eu ver se tem alguém chamando, que eu acho que tem. Tá chamando aqui, moça? Não. Não. Aí embaixo, mora o Zé e a Dona Márcia. O Zé e a Dona Márcia moram embaixo. Galerinha, eu não posso citar nomes, então vou cortar essa parte de nome ali, né? A mulher perguntou se morava alguém lá e o meu pai e a minha mãe estavam aqui. Então, galera, basicamente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e fui.